Afinal, o que detém o anticristo? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o homem da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna ou ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Esse assunto sobre o que detém o anticristo tem sido muito debatido ao longo desses séculos da era da igreja e ninguém chega a um veredito realmente do que se trata, o que realmente está detendo o aparecimento do anticristo. Houve muitas opiniões diferentes, argumentos diferentes, mas nós cremos que o Senhor tem nos dado essa revelação. E é uma coisa simples, é uma coisa simples que estão diante dos nossos homens. Então, o que realmente detém o homem da iniquidade, o iníquo, os tessalonicenses o sabiam, pois Paulo falou com eles sobre isso, isso está no versículo 5 e 6. Isso quer dizer que quando Paulo esteve no meio deles, mesmo por poucas semanas, ele havia levantado esse assunto e tinha explicado esse assunto, mas ele não deixou claro nesses versículos, talvez porque achando-se uma coisa muito óbvia, mas assim, só que ao longo desses séculos ficou difícil a explicação. Então, nós cremos que o que o Senhor nos revelou é isso, é uma coisa simples. Ele só será revelado no tempo designado por Deus. Iniquidade, a palavra iniquidade em grego é anomia, que é a condição de quem não cumpre a lei, de quem despreza a lei e a viola. E a palavra iníquo, em grego, é anomos, é alguém sem lei ou desrespeita a lei, ou alguém que não quer estar sujeito a qualquer restrição da lei. Afinal, o que o detém? O que significa afastar o que o detém? Quer dizer, a necessidade de afastar o impedimento, o que o detém para que possa aparecer o homem da iniquidade? Com certeza, é a própria lei. Se o iníquo é o homem sem lei, o que ainda está impedindo dele aparecer e fazer o que lhe está proposto, é exatamente a lei, a lei que detém, a lei que restringe, a lei que ainda segura. Então, com certeza, é a própria lei que detém o surgimento do iníquo do sem lei. Deus prometeu tirar os filhos de Israel do Egito, libertando-os das cargas e da escravidão, e tomou-os por seu povo para ser o seu Deus e o conduzi à terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó, por possessão. Isso está em Gênesis 6, de 6 a 8. Naquela época, a humanidade vivia em vários reinos governados por homens, seja na Mesopotâmia, seja no Egito, eles serviam a outros deuses. Isso está em Josué 24, 2. A idolatria era presente entre todas as nações, mas Deus queria um povo que fosse dele, que conhecesse ao único Deus verdadeiro. Esse povo seria diferente de todos os outros povos da terra. Seria a propriedade peculiar entre todos os povos, e eles seriam, para Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E teriam de ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança. Êxodo 19, 5 e 6. Quer dizer, era a única nação aqui na terra que não adoraria os ídolos, não seria uma nação pagão como todas as demais nações eram. Deus deu ao seu povo, por intermédio de Moisés, os dez mandamentos, como a constituição desse novo reino. Êxodo 20, de 1 a 17. Quer dizer, é a única nação que tem a constituição, as leis dadas por Deus. Então, em seguida, aos dez mandamentos, Deus então deu as leis. Deu a lei acerca do altar, a lei acerca dos escravos hebreus, lei acerca de homicídios, lei acerca da violência e acidentes, lei acerca da propriedade, é sobre roubos e prejuízos, leis civis e religiosas, leis acerca do exercício da justiça, testemunho falso ou injúria, leis acerca de deveres dos juízes, leis acerca do descanso, sábado, leis acerca das festas anuais e promessas acerca de Canaã. Então, todas essas leis, com a constituição dada dos dez mandamentos, seriam para restringir esse povo, para que o povo pudesse cumpri-las. Enfim, eles eram o povo de Deus, com as leis promulgadas pelo Deus único e verdadeiro. A lei de Deus, pelo arranjo de Deus, acabou se tornando a base para a cultura e justiça ocidental, de todo o mundo ocidental. Isso se tornou o grande impedimento para o homem da iniquidade surgir, pois ele não respeitará a lei, não se sujeitará a nenhuma restrição da lei. Como disse Ben Gurion em seu livro, O Despertar de um Estado, povo que deu ao mundo grandes e eternas verdades e imperativos éticos, povo que profetizou sobre a unidade do Criador e da criação, sobre o caráter excelso do homem criado à imagem de Deus, sobre a justiça social, paz universal, sobre amar ao próximo. Foi quem revelou a visão do dia final, a visão de uma nova sociedade humana. Tudo isso foi escrito por Ben Gurion, o fundador do Estado de Israel, em 1948. Paulo pregou em Atenas para os gregos idólatras e politeístas, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso está registrado no livro de Atos 17, de 24 até 31. A legislação brasileira é baseada nas disposições legais da lei que Deus deu a Israel, nos princípios dos direitos constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista e até processual. Além do descanso de um dia a cada sete dias para a recuperação física do trabalhador, considerado por muitos como a contribuição mais original de Israel às leis do mundo, há também a preocupação com a justiça, que é o ponto central da lei judaica. Isso está em Deuteronômio 1, 17, 16, 19 e Levítico 19, 15. Isso nos leva ao direito processual, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar e inquirir Deuteronômio 13, 18, isto é, para ninguém ser condenado com base em um só testemunho, Deuteronômio 19, 15. Também a proibição de tomar em penhor pedras de moinho, produto necessário à subsistência. Isso está em Deuteronômio 24, 6, regra introduzida no Código de Processo Civil Brasileiro, que veta a penhora de instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. A origem do governo humano do reino do Mu, Nimrod, era um tipo de anticristo, foi o primeiro a se opor a Deus, Gênesis 10, de 8 a 12. Nimrod fundou um reino que é o governo humano, em oposição a Deus. Foi o primeiro homem a ser deificado na terra, ou seja, colocar-se no lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, segundo o livro, segundo a epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, 4. Segundo a história, ele introduziu a idolatria. A sua esposa Semiramis, mais tarde também conhecida como Artemis ou Diana em Éfeso, em Atos 19, 27, era a rainha do céu, adorada até pelo povo de Israel, em Jeremias 7, 18. As expressões poderoso, versículo 8 e valente, versículo 9, não tem conotação positiva, pois ele se tornou o primeiro ditador ou tirano mundial, estabelecendo uma nova ordem mundial na época dele. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar, isto é, Babilônia. Daquela terra saiu ele para a Síria, foi para a segunda região, e edificou Nínive, Reu-Bot-Ir e Calá. Entre Nínive e Calá, edificou a grande cidade de Rezém, isto está em Gênesis 10, de 10 a 12. Babel e Nínive tornaram-se capitais de grandes nações, que são Babilônia e Assíria, ambas opositoras de Deus. O objetivo de Nimrod era formar um sistema único de governo mundial, por vias de globalização, com um só povo, uma só língua, uma só religião controlada por ele, sendo ele mesmo um Deus e demais ídolos. É a mesma proposta do anticristo. A sua intenção era formar uma aliança com toda a humanidade contra Deus, uma evidente rebelião contra Deus. A construção da cidade e da torre de Babel tinha a intenção de sobrepor a glória do homem à glória de Deus. O nome ou fama do homem acima ao de Deus. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para a sua rebelião contra Drapurisco e Deus confundiu a linguagem deles. Por isso, Deus teve de intervir confundindo a linguagem e dispersou os homens que cessaram com a construção. A torre de Babel era para a adoração dos astros. A lua e o sol serviu de modelo para todos os templos em Babilônia, que eram chamados de zigurates, na Mesopotâmia, para a adoração ao Deus Sol. O último degrau de um zigurate, geralmente em sete níveis, era considerado a entrada do céu ou a porta do céu. A fúria das nações dos reis da terra e dos príncipes era o Senhor, contra o Senhor, visa romper todos os laços com Deus e sacudir as suas algemas para desvincular totalmente o homem com Deus. Que o que realmente o anticristo quer, o que as nações querem, os que se opõem contra Deus querem, é se livrar de qualquer restrição da lei de Deus, qualquer restrição do que Deus colocou mesmo para os cristãos. Os pós-modernistas trabalham para erradicar a cultura judaico-cristã, considerada ultrapassada, radical, segregacionista, impositiva e intolerante. Eles têm ódio dos cristãos que creem na Bíblia, que diz a verdade. Lutam pela desconstrução da base teológica judaico-cristã, desconstruindo todos esses valores oriundos dessa base, considerada ultrapassada, mofada. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã que está arraigada na cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Não há verdade absoluta e universal, afirmam eles. Consequências, não há princípios morais que regem a conduta das pessoas universalmente. Rompimento dos laços da lei de Deus. Cada um estará livre, então, para fazer o que achar melhor e o que lhe dá prazer e satisfação. O egoísmo entra no jogo, a relativização dos valores destrói qualquer referência que balizem julgamentos. Porque, se não há verdade absoluta, resulta, então, em uma sociedade sem leis, sem lei, destruindo qualquer valor moral ou ético que balize a sociedade, a humanidade. O que, por fim, destruirá a família, a fé em Deus e obediência à palavra, à Bíblia, permitindo toda sorte de devassidão moral. Essas ideias estão sendo trabalhadas nas escolas, universidades, na cultura, na mídia e nas redes sociais. Esse conceito está sendo passado debaixo do nosso nariz, desafiando e minando a fé cristã. LGBTQ+, luta pelos seus direitos e combate contra abusos e injustiças. No entanto, não torna a conduta aceitável diante de Deus e diante da sua palavra. O que ocorre na prática é que a sociedade deve aceitar a conduta deles como normal e acaba influenciando fortemente os adolescentes e jovens com os seus pensamentos. Em resumo, apostasia é rebelião contra Deus e contra tudo o que procede de Deus. E a estrutura da fé é a nossa salvação e segurança. Essa grande revelação que Deus nos deu sobre o que realmente detém o surgimento do homem da iniquidade e do iníquo, que é muito simples. É a própria lei que está pela soberania de Deus, já está introduzida no mundo ocidental, principalmente. E isso impede o surgimento do anticristo. Todavia, o mistério da iniquidade já trabalha justamente para desconstruir essa base da lei, para que o homem da iniquidade surja totalmente livre da lei, sem a lei de Deus, sem os laços que ligam o homem com Deus e aos algemas que eles consideram como algemas que é Deus escravizando o homem através da sua lei. Mas espero que você tenha clareza sobre isso. Nós estamos do lado de Deus, do lado da verdade, do lado da justiça. Existe sim a única verdade, existe sim a Bíblia, é a nossa referência da verdade. E nós temos, graças a Deus, o Espírito dentro de nós também que nos guia a toda a verdade. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.